A tribo Cariri Xocó tem grande religião Vou pedir a Deus Tupã que abençoe com as suas mãos Vou pedir a Deus Tupã que abençoe com as suas mãos Cairá, a aldeia recebe não-índios? Sim, a aldeia está debaixo do aberto, portão aberto para receber os não-índios A gente não tem preconceito Pelo contrário, a gente fica feliz quando os não-índios vão visitar nós Porque ele está vendo a realidade Por isso que Deus está feito assim E por que é importante para vocês, as pessoas de fora, conhecerem a aldeia? Porque é muito bom A gente está dançando o toré, que é o canto sagrado E as pessoas olhando Então, quando elas estão olhando, elas têm vontade de dançar com nós A gente se chama para dançar com nós, para participar com nós E para nós é muito importante, porque eles vão sair de lá De volta para as suas casas, melhor, de volta para os seus lugares Divulgando a nossa cultura Por isso que nós ficamos muito felizes e é muito importante Nós receber os não-índios da nossa terra Como são realizados os casamentos na aldeia? O nosso casamento, quem escolhe é o deus corações Não importa se é índio com índio, índio com negro, índio com não índio Não importa Quem escolhe é o deus corações Eles que vão decidir o casamento Que conta muito Não é pajé e nem cacique que vai escolher Quem o índio ou aquela índia vai casar com quem Ou seja ela ou ele que for Não, quem escolhe é o deus corações Você acha que a convivência dos índios e com não índios Prejudica a preservação da cultura indígena? Prejudica Prejudica porque Se nós tivéssemos o recurso que nós deveríamos ter Era melhor para nós As partes até mesmo das ervas Porque tem muita erva que nós Para nós divulgar a erva, fazer o remédio Nós precisamos muito de algum estão índio Mas tem algum deles que não respeita Já aproveita da nossa erva para fazer coisas que não deve Então, prejudica muito Se fosse só nós, era melhor para nós Como seria o melhor relacionamento entre índios e não índios? Era que o índio casasse com a índia Ficava tudo na casa Os conhecimentos, a alegria, a dança, os idiomas E quando casa um índio com a não índia O índio vai ter que ensinar muitas coisas dele Para a mulher dele que seja uma branca Mas, como eu falei, quem escolhe é o deus corações Essa é a minha opinião Já teve casamentos entre índios e não índios que deram muito certo? Que deram muito certo? Sim, teve sim E tua mãe já teve casamento de índio com não índio que não deram certo Vice-messa E o que faz as coisas darem certo? Viver bem Conversar Se acertar O que um for fazer, o outro ficar sabendo Isso aí Se faz como eles Viva bem e dê certo A aldeia tem recebido muitos não índios ultimamente? Sim Todo ano nós recebemos muitos não índios para conhecerem o meu treino Muito bem E o que eles dizem após conhecer a aldeia? Fala que gostou, que é bonito Que é uma experiência que ele nunca teve E que quer voltar E acaba voltando E na tequia? E na tequia Ou seja, na minha língua chama Obrigado A tribo Cariri Chocó Tem grande religião A tribo Cariri Chocó Tem grande religião Vou pedir a Deus Tupã Que abençoe com as suas mãos Vou pedir a Deus Tupã Que abençoe com as suas mãos Ei, 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 ei A tribo Cariri Xocó tem grande religião Vou pedir a Deus Tupã que abençoe com as suas mãos Vou pedir a Deus Tupã que abençoe com as suas mãos E ai, ai, ai E ai E ai E ai